Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, motor original, piratão, vira Nego Bala, montagem do motor hoje, finalização do motor aí, e se der tempo, vai ligar nesse vídeo ainda hoje, com cerveja, com cerveja, então, tá o Nego Bala aqui ó, a gente fez uns trampinhos no câmbio aqui, não pode ficar mostrando muito de perto não, porque né, o Nego vai ficar falando que vai gorar, o Nego vai ficar gorando o bagulho, vai falar que vai quebrar, olha aqui ó, as engrenagens, olha aqui Nego Bala, torneito do câmbio, Eu sou doido mesmo, eu sou doido mesmo, e a biela polideira, você não falou que a polideira é engrenada aqui? Ah mano, mas, olha aqui, travou as costas, mano, hoje, travou as costas, travou as costas Nego Bala, rapaziada ó, campana, que vocês viram no último vídeo, cabeçote, vou usar o cabeçote do 190, tá rapaziada, olha aqui ó, só dá uma limpadinha nele aí, cabeçotinho filé, o volante, a gente vai usar esse volante aqui, aliviado né, Se não ficar bom, a gente troca o volante, a gente vai testando vários volantes aí, certo? Então, pistão, medida original, 0,50, agora neguinho, agora é que você aí, prensar o virabrequim e fazer o alinhadeiro, certo? Deixa eu, vamos lá? Então, bora aí pro vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Rapaziada, vocês viram aí, a gente já fechou toda a parte de baixo, já montou a embreagem, tudo, ô neguinho, o que você tá fazendo aí doido? Ah, aqui não é quebrado né, é mesmo? Quem não tem dinheiro pra comprar junta, monta na cola tenais Ué, não vai gastar 200 reais de junta aqui não, igual uns aí? Não, aqui é tudo na cola Aqui nós montamos sem junta neguinho, não sem junta, em cima e embaixo Meu Deus do céu No lugar da junta verde Vai só cola Só cola? Vem, cheio, maria, economizar, né? Economizar, né? Falando que o motor não tem nenhuma junta, rapaziada, ó, vai vendo aqui, ó, não tem junta Tem Malemar, retentor tem É bom que alivia peso É, né? Ah, então sabe que o carinha lá perdeu o pega lá porque ele tava com muita junta? Porque tava com muita junta, pesou o motor Pesou o motor, né? Já não usa junta não, rapaziada, ó, bagulho sem junta, hein? Ó, o pistão aqui ficou pelo, filho Ficou pelo, o pistão aqui ficou pelo Tu é doido Deixa eu esperar dar uma secadinha aqui de leve E eu já volto pra vocês verem como vai ficar esse trem aqui, doido Com a cola, neguinho? Mal menos Mete bronca, então, aí Mal menos, aqui não é de secar nada, não Aí, rapaziada, o bolo aqui só na cola Lembrando que aqui em cima tem um friso, ó, lá, o friso frisado, frisadeiro E é isso aí, só Que bagulho é um anelzinho só, mano Não precisa nem pôr o pistão dentro da camisa Só colocar o pistão e a camisa e... E pau, ó E boa, né? É isso aí, doido, é isso aí, é isso aí, ó Ó, calma, vai devagar Nego, do Borel Aí top, hein, mano Deixa eu ver como que é Os anelzão fica do modelo, viu É lógico, filho Olha o conjuntinho tudo leve, rapaziada, olha aí É dois de fogo o bagulho nos anel, viu É, dá uma maciada no dinamonto, ele dá 200 por hora no dinamonto Olha aqui, ó Olha aí, quem sabe que você vai ter que fazer um negócio, né? Tem que fazer um peãozinho menor ali, né? Você tava dando um peão de 17 ali, mano, já pode fazer logo um 15 ali, já o 14, hein? Você acha, motor original puxando Coroa 31, sai, puxa Deve puxar Deve puxar alguma Olha a taxa do bagulho aqui, rapaz Deslambuza aí, deslambuza aí, deslambuza aí pra nós ver Olha a taxa desse motor Pistão original 050 Olha aí Ah, um pouquinho, um pouquinho pra cima passa mesmo, né, neguinho Cabeçote aqui, ó Cabeçote original Olha, neguinho, já pode recuar toda essa vela pra fora aí Eu tava querendo fazer uma cavinha aqui, era mais... Não, pelo amor do céu, vai furar, essa pistão já tá firme, velho Não é mais fácil fazer uma bagulha, não, não é mais fácil fazer uma bagulha, não Pelo amor do céu, se fosse um pistão original de fábrica, né? É, era bom também, né, mas deixa pra outra ocasião Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tchau, tchau. 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 você está acelerando vai? vou colocar uma marcha maior eu vou ficar com a mão eu vou embrear acelera mais só acelera mais só mas está na live a live está ao vivo rapaziada é o seguinte a moto não quer ligar na mão vai ter que dar um tranco então eu vou deixar próximo vídeo próximo vídeo nós liga e anda, deixa a galera na curiosidade quem quiser ver vai ter que entrar na live se alguém salvou a live até o próximo vídeo motor pronto tchau obrigado